O que é o Brasil? Se dependesse de mim, Senhor, a lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim, Senhor, com certeza eu morreria Se dependesse de mim, Senhor, a lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim, Senhor, com certeza eu morreria Percebo tua mão invisível Me amparando e me livrando de todo o mal E o inimigo não pode mais neutralizar As bênçãos que Deus separou só pra mim Creio assim, assim será Daqui pra frente não haverá o que temer Estou guardado no Deus que tem todo o poder Se dependesse de mim o Senhor A lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim o Senhor Com certeza eu morreria Se dependesse de mim o Senhor A lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim o Senhor Com certeza eu morreria Em meu Brasil Em meu Nordeste Coisa boa é a nossa terra Me coloco em teus braços Nas tuas asas eu quero me esconder Me aceito em teu altar Em tua casa eu quero ficar Tenho medo De perder a tua proteção E o segredo dessa minha e tua comunhão Oh meu Deus meu Deus Se dependesse de mim o Senhor A lugar nenhum eu chegaria Se dependesse de mim o Senhor Com certeza eu morreria Se dependesse de mim o Senhor Com certeza eu morreria Se dependesse de mim o Senhor Com certeza eu morreria Ei meu Deus Se dependesse de mim o Senhor, meu Deus Se dependesse de mim o Senhor, meu Deus Se dependesse de mim o Senhor O Senhor meu Deus Eu morreria, morreria sim meu Pai Amém.